Vou falar pra vocês aqui agora de um outro caso, revoltante também. Gerson Luiz Ferreira de Castilho, 24 anos. Esse rapaz foi morto a tiros num lavacar no bairro Chaxim, um crime que teria motivação passional. Três rapazes foram presos logo na sequência, mas não por muito tempo. A notícia de que os acusados já ganharam as ruas causa muita revolta na família do Gerson. A reportagem é de Marlon Santiago. Mais de três meses depois da morte do filho, Andressa ainda espera que os responsáveis pelo assassinato paguem pelo crime. Segundo ela, os suspeitos ficaram apenas 15 dias presos. 15 dias presos, né? Mais nada. Meu filho tem uma filha de três aninhos, ela fez três aninhos ontem. É que nem eu falo, meu filho tá no céu, tá sendo amparado. E a filha dele que ficou? A mulher dele? Tipo, a gente, ele acabou com a vida de todo mundo por causa de uma idiotice, sabe? De uma besteira, de uma coisa tão banal. O crime aconteceu no dia 20 de dezembro do ano passado, neste lavacar, no bairro Chaxim. O atirador foi até o local com dois amigos. Ele conversou com a vítima por algum tempo, até que sacou a arma e disparou três vezes. Gerson Luiz Ferreira de Castilho, na época com 24 anos, morreu na hora, dentro do carro que fazia limpeza. Um homem desceu por essa rua e atirou três vezes num rapaz que trabalhava neste lavacar. O crime aconteceu aqui na rua Coronel Rivadévia de Moraes, aqui no bairro Chaxim. O IML aqui no local e também as polícias civil e militar. Os suspeitos fugiram em um carro branco, como mostram essas imagens. Igor Yang dos Santos, Tiago Godói da Fonseca e Igor Gustavo de Oliveira foram presos em fevereiro. Durante as diligências, a gente conseguiu identificar o motorista de aplicativo que estava junto com o suspeito. E, posteriormente, chegamos num terceiro elemento, indivíduo este que emprestou a arma de fogo utilizada para matar a vítima. O crime, segundo a polícia, foi motivado por ciúmes. Igor teria visto conversas da ex-namorada com Gerson nas redes sociais. Andressa afirma que a conversa realmente existiu, mas que o filho nunca saiu com a menina. A menina era amiga de infância do meu filho, da minha filha. Tipo, eles estudaram todo mundo junto, sabe? E não só essa menina, mas como a vila toda, a gente morou ali 19 anos. 19 anos a gente morou no mesmo lugar. Então, tipo, meu filho conhecia todo mundo, eu conheço todo mundo. Todo mundo conhecia meu filho. Andressa afirma também que o criminoso estava muito drogado no dia do crime. E, inclusive, tentou matar outra pessoa naquele dia 20 de dezembro. O pessoal todo da vila falou que ele estava dois dias cheirando cocaína, sem comer, sem dormir, sem tomar banho. Porque ele queria matar naquele dia, queria matar naquele dia, queria matar naquele dia. Uma mãe de santo falou pra ele, era pra ele se armar, porque o meu filho queria matar ele e o meu filho tinha roubado uma arma dele. É, você roubou minha arma e você vai me matar, você roubou minha arma e vai me matar, porque a entidade da mãe, de uma mãe de santo lá, falou pra mim. Igor já havia ameaçado a vítima antes de cometer o assassinato. Mas como eram amigos, Andressa não imaginava que ele fosse cumprir a promessa. Quando os suspeitos saíram da cadeia, Andressa decidiu se mudar com a família para uma casa bem distante do local onde ela morava. Essa mudança foi por conta do medo. Ela acredita que o rapaz que puxou o gatilho possa voltar para terminar o serviço. Vivo com medo porque eles te cercam, eles te rondam, sabe? Ele quer ser o dono do mundo, sabe? Então você tem que sair, a gente teve que sair de lá. Tipo, a gente tem que se esconder, entendeu? Tipo, a gente tem que ficar preso, a gente não pode sair, a gente tem que se esconder. Eu acredito na justiça de Deus. De Deus, sim. Eu acredito que Deus já está fazendo muita coisa, entendeu? Eu acredito que Deus já está trabalhando em tudo. Eu acredito, assim, que Deus realmente vai ser o advogado do meu filho. Porque aqui na Terra, a justiça da Terra, a justiça aqui, não funciona. Gente, nós aqui do Brasil não podemos mais aceitar isso. A gente não pode mais aceitar. Poxa vida, bandido, perigoso, vagabundo, cara que não tem caráter. Sabe essa gente medíocre, que não quer trabalhar, mas quer tomar o que você tem, matando, estuprando, violentando, roubando? Essa gente precisa ficar na cadeia, pronto, acabou. Então, nós aqui no Tribuna da Massa estamos há muito tempo batendo nessa tecla. Estamos sofrendo vários processos. O ano passado, em 2019, fui o apresentador de TV que mais recebeu o processo no estado do Paraná. E não falo isso, minha gente, não falo isso me lamentando, não. Com muito orgulho, sabe por quê? Só calhorda, um monte de calhorda, reclamando porque foi exposto publicamente pela reportagem do Tribuna. Pelo amor de Deus, os caras que cometem crimes, que são bandidos e assaltantes, eles precisam ser expostos. A imagem deles, o rostinho deles, vocês precisam conhecer. É um direito que nós temos de saber quem é o assassino, quem é o estuprador, quem é o calhorda. Eu não vou me deixar abater por comentários de pessoas que são consideradas poderosas, advogados, alguns policiais canalhas, porque a maioria é boa e eu defendo. Mas sabe esses que pertencem à banda podre de qualquer profissão? Porque em qualquer profissão tem banda podre. Tem entre jornalista, tem entre advogado, tem entre policial, mas eu prefiro ficar de mãos dadas com os bons. E os maus, que se consideram poderosos, com arrogância toda, não vão nos calar. Gente, a gente precisa se unir. Mãe, você viu, você prestou atenção quantos bandidos perigosos estão sendo soltos com o pretexto ao coronavírus, ou com outro tipo de pretexto. A gente não aguenta mais. Nós não queremos mais isso. Nós queremos bandidos na cadeia, pronto, acabou. Por que que adianta? Faz uma baita de uma investigação, descobre quem aprende, pouco tempo depois sai nas ruas. Essa mãe que está sofrendo, e eu vi que você falou, com o coração despedaçado. A lágrima que mais dói é aquela que não cai. A lágrima mais pesada é aquela que não rola mais. Quando a senhora tinha força para chorar, é como se o seu coração fosse lavado. Agora, quando a senhora fala com toda a dor do mundo e a lágrima não desce, puxa a vida, parece que fica ali acumulado no peito. É ou não é? Não é desse jeito? Então, essa lágrima que não cai e pesa aí é o seguinte, não vai ser em vão, tá mãe? Nós estamos contigo. Olha, haja o que houver. Nós estamos com a senhora. Vamos até o final para fazer valer a justiça. Vamos lá.